Olá, meu pão! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de mais um vídeo de comprinhas pro aniversário, só que hoje é um vídeo um pouco diferente. Hoje vai ser vídeo de comprinhas que deram errado, barra comprinhas da Shopee. Então, os vídeos de hoje são coisas assim, não que deram errado. Algumas coisas, sim. Algumas coisas é que não atenderam as minhas expectativas. Eu pensei que ia vir uma coisa, veio outra totalmente diferente, né? Então, eu vim mostrar pra vocês que nem tudo são flores e que, às vezes, algumas coisas não saem como planejado, né? A gente tem ideia de que vai vir uma coisa, de que é de um jeito. E quando chega é totalmente diferente. Totalmente não. A imagem tá lá. Mas, assim, não é... Vocês conseguem entender, né? Não é exatamente o que a gente esperava. Então, se embora comigo, mas antes, eu quero que vocês saibam que tá tendo vídeo todos os dias aqui, às 18 horas, no canal. Então, se você ainda não foi inscrito nesse canal, aproveita. Sua chance é agora, se inscreve, que é de graça, não paga nada. E ativa o sininho de notificação em todos, pra você conseguir ver todos os vídeos. E os preparativos do aniversário. Pra quem não sabe, está rolando aqui os preparativos do aniversário de um aninho da Alana, do tema Branca de Neve. E eu tô compartilhando tudo com vocês. Comprinhas, vlogs de cor, de preparativos, tudo que eu for fazer, todas as lembrancinhas, passo a passo de tudo. São só lembrancinhas luxo, lembrancinhas criativas e que dá pra você fazer em casa. Então, por favor, já se inscreve aqui nesse canal. Me segue lá no Instagram, arroba de Tomé Oficial. Agora, roda a vinheta, que eu já falei demais. E vocês vão ver as nossas lembrancinhas, as nossas comprinhas que não deram muito certo. Gente, eu acho que eu vou ter que ter companhia. Porque vocês sabem, né? Que eu que me viro com essa senhorinha aqui. E ela não quer ficar mais na cadeirinha. Porque eu já gravei outros vídeos e ela já tá enjoada. Também não quer mais engatinhar no chão. Então, se vocês viram uma pequena cabecinha aqui, no meio das minhas compras, não reparem, tá? É uma bebê zoquinha que tá participando. Que é essa neném assim aqui que vai fazer um aninho, minha boca de senhora deve. Que gosta de aparecer nos vídeos. Ela não pode ver vídeo que ela quer aparecer, quer brincar. Senta aqui com a mamãe pra mamãe poder mostrar. Gente, comprinha número um. Vamos lá. Tudo isso aqui eu comprei pela Shopee, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Por último, eu vou deixar a que deu errado das lembrancinhas totais, tá, gente? Ó, vamos lá. Começando pela primeira comprinha que chegou. É que tá numa caixa, tá? Pela primeira comprinha que chegou, que foi isso daqui. Eu comprei jurando que eram espelhos ovais. A caixa caiu no chão. Que eram espelhos ovais, tá? Vocês estão me vendo aqui, né? Que eram espelhos ovais. Mas, na verdade, eles são arredondados. A minha ideia é que eles fossem ovais. Tem muito mais cara de branca de neve, né? Então, é essa comprinha aqui. Eu queria que ele fosse oval, mas vai dar certo também porque eu vou fazer. A minha ideia era comprar, na verdade, 10 desse daqui. Eu queria botar em todas as mesas, junto com o centro de mesa. Mas, quando eu fui fazer a compra, tava dizendo que excedia o limite. Então, eu tinha que fazer duas compras de cinco. Porque só cabia até cinco na caixa que eles enviavam, né? E ele custou muito baratinho. Ele custou 10 reais cada um, tá? Eu tava vendo aí em outros lugares, muito mais caro. Então, eu tive que comprar cinco. Aí, acabou que depois eu comprei tantas outras coisas. O dinheiro foi sumindo. Aí, eu deixei só os cinco. Porque eu falei, quer saber? Eu vou fazer um pouquinho de cada lembrancinha. Então, vão ser cinco desses daqui, ó. Eles vieram assim, em caixinhas. Tá vendo? Veio nessa caixinha assim. Ele vem desmontado. Esse pedaço aqui, ó. E a gente só encaixa, tá? E a minha ideia é escrever espelho, espelho meu. Existe uma mensalhante mais linda do que eu? De um lado. Ele tem dois lados. Que é aquele que aumenta e o outro que é normal, né? Ele é bem bonito, bem dourado. Eu gostei bastante. E o tamanho dele? É do tamanho da cabeça da criança. É do tamanho de uma cabeça, digamos assim. Tá, gente? Você quer ver isso? Toma. Só não quebra, tá, dona moça? Senão você estraga o seu aniversário. Hum. Hum. Não vai dar certo, não. Porque você vai prender o dedo nisso aqui. Então, o primeiro foi esse daqui. Que foi um pouco decepcionante. Porque eu pensei que era oval e é redondo, né? Mas tudo bem. Vai dar tudo certo. A segunda coisa... Nossa. A minha ideia era que... Essas almofadinhas... Deixa eu botar a caixa pro lado de cá. Essas almofadinhas... Elas fossem pra eu colocar em cima do centro de mesa. Como se fosse um balão. Só que... Quando chegou... Elas são menores do que eu imaginei. Eu confesso que eu nem olhei no anúncio o tamanho. Eu já imaginei um tamanho pra elas, né? Mas... Depois eu fui conferir exatamente o tamanho que tá no anúncio, né? Mas a impressão e a qualidade em si não achei tão maravilhoso. Não, a impressão tá bem boa. Mas assim, não tá exatamente o que eu queria. Que são... Pera aí, eu tenho que ter cuidado com a criança. Que é botar a boca na caixa. Essas almofadinhas aqui, ó, gente. São almofadinhas... É... Eu não sei a espessura, mas acho que o tamanho dela, se não me engano, é 10 centímetros. É 15 centímetros. E a minha ideia era botar em cima do centro de mesa, como eu disse, né? Eu mandei fazer... É... Sete anões. Então, tem os sete anões diferentes, cada um. Tipo, esse é o mestre, esse é o atim, esse é o dunga. Então, são os sete anões. Mandei fazer a bruxa. Tá vendo? Mandei fazer o príncipe. A branca de neve, elas... E a rainha má também. E a branca de neve, elas são 10. Esses outros aqui, o 10 é revezado. São 20 almofadinhas dessas. 10 revezados, entre os sete anões, branca de neve, princesa aqui, ó. Soneca. E os outros 10 que tá fechado, são as brancas de neve, ó. Eu achei que pra botar em cima não vai ficar legal. Porque, assim, ela não é exatamente o recorte, cada uma tem um formato. Então, eu vou dar outra utilidade pra elas, né? Eu vou dar elas provavelmente separadas. Mas todas elas têm personalizado a lana, o aninho, tá? Então, assim, não saiu exatamente como a minha cabeça imaginou. Mas eu não tenho nada a reclamar. O vendedor foi super rápido, mandou muito rápido. E é exatamente o que tá no anúncio, né, gente? Eu que imaginei outras coisas. Mas provavelmente eu devo dar só as lembrancinhas junto com as outras, lembrancinhas e tudo mais. A próxima compra que deu errado foi essa daqui. Esse daqui eu pensei em dar de lembrancinha para os avós, tá? Então, eu pedi só dois. Aí, acaba que eu mandou quatro. Aí vai ficar um pra mim e outro acho que eu vou dar pra minha irmã, que é a madrinha, né? É esse porta-retrato aqui. Olha, gente, olhando assim é lindo, né? Vou botar uma fotinho dela aqui de branca de neve, que a gente vai fazer o ensaio. Você já deve ter visto, já fez, né? O nome dela, Alana, e a branca de neve. Por que que deu errado? Ele vem, ó, ele vem desmontadinho aqui o nome Alana, separado. Porque eu pedi, ele pede pra descrever. Pode usar duas cores na personalização quando manda fazer isso aqui. As duas cores que eu pedi foram, que tava lá no anúncio, né? Dourado e vermelho. Eu pedi pra pintar a maçã, a coisa aqui do cabelo dela, e o nome Alana de vermelho. E o restante ser dourado. Eu não sei se vocês conseguem ver, é um dourado que parece que nem é dourado. Parece que é a mesma cor da madeira crua. Acho que eles passaram um spray, uma camada só de dourado. Então, assim, um dourado fraquíssimo. Não é dourado mesmo, né? E o vermelho, eles não fizeram o nome, que era o essencial. Nem aparece o nome dela aqui no meio das outras coisas. Então, é uma coisa que eu vou ter que pintar, né? Eu vou ter que pintar esse nome Alana de vermelho, porque eu achei que não dá nem pra ver. Não enxerga direito. Então, eu vou pintar o nomezinho de vermelho pra poder melhorar. E aqui vai a fotinho. Mas essa daqui vai ser a lembrancinha dos avós, né? Vocês gostaram? Eu achei muito linda. Ela em si é muito linda, tá? A qualidade do NDF é boa. Só que, como eu falei, ó. Tá vendo? Tá até manchado aqui de dedo. Eu acho que a tinta que eles usaram é muito fraquinha. Foi só um sprayzinho. E o que eu pedi pra ser vermelho, eles não fizeram. Pelo que eu entendi, eles não pintam. Eles colocam uma camada a mais. Vocês conseguem ver? Tá vendo, ó? Eles colocam por cima. Então, o nome que é separado, dava muito bem pra eles pintarem de vermelho. É separado, tá? Pode tirar. Se depois a pessoa não quiser com o nome dela, Alana, é só tirar. Ih, mas aí depois é só encaixar. E eu vou pintar muito provavelmente de vermelho esse nome, Alana. Agora vamos pra próxima, né? A próxima comprinha que deu errado foram as lembrancinhas. Gente, eu falei, eu vou comprar as lembrancinhas que eu quero personalizado com antecedência. Eu comprei no dia 7 do 7, que foi o dia da promoção da Shopee, de 7 do 7. Pra aproveitar o frete grátis, né? As coisas, as promoções. Eu já tava de olho na lembrancinha, já tinha deixado no carrinho, já tava tudo ok. Só que... Antes, eu já tinha perguntado tudo, tirado todas as dúvidas e tudo. A loja foi super atenciosa comigo, me atendeu super bem. Respondia todas as minhas dúvidas, minhas perguntas. A partir do momento que eu paguei, a loja parou de me responder. Eles não me responderam durante 30 dias. Pra vocês terem noção, a Shopee dá 30 dias desse produto, né? Deu quase 30 dias, deu 25 dias pro prazo de confecção lá, porque precisava. A lembrancinha ia ser essa daqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês. Era uma bolsinha linda. O visor dela era transparente na frente. E era uma bolsinha, tipo maletinha, quadradinha, num tamanho bem legal. Tá tenso essa daqui, desculpa. Tenho que gravar com ela no colo, mas é porque era o único jeito de eu gravar. A lembrancinha era essa maletinha, né? Como vocês estão vendo. Ela ia ser super útil porque poderia usar como necessaire pras crianças, pros adultos, pra quem quisesse depois, pra levar as coisas. É uma necessaire bem grandinha, assim, quadradinha. Eu acho que era 15 por 20 ou 20 por 25, alguma coisa assim. E tinha uma almofadinha dentro. A almofadinha é muito legal, porque é tipo isso aqui, mas só para uma almofadinha também grandinha. E é uma almofadinha pinta e lava. A Alice já tem dessa, ela ganhou de presente num casamento da minha amiga, que ela foi da minha. E é muito legal, que vem com as canetinhas. Você pinta o desenho e depois é só você jogar na máquina de lavar ou passar uma água, lavar, que sai tudo o que você pintou e a criança pode pintar de novo. Então você pode pintar infinitas vezes, que não fica marcado, não fica nada. Então a Alice tem, ó, ela foi daminha do casamento, já tem três, dois anos. E ela tem até hoje, direitinho a almofada. Então eu falei, que lembrancinha legal. Eu prefiro muito mais essas lembrancinhas, assim, criativas, do que ficar enfiando um monte de doce nas crianças. E os doces já vão vir nas caixinhas acrílicas, nos personalizados, em tudo que vai ter. Então eu acho que a lembrancinha podia ser algo além dos doces. Então eu gostei muito dessa ideia. Porém, como eu disse, depois que eu comprei, eles pararam de me responder. Eu mandava mensagem todo dia, todo dia, todo dia. Até que depois de uns 20 e poucos dias, tava quase perto de espiral. Falei, não, se eu for mandar fazer outra lembrancinha, vai ficar apertado o tempo pra mim. Entrei em contato com o chat da Shopee, eles também tentaram entrar em contato com eles. E eles não responderam a mim. Eu acho que o problema era comigo, porque assim, eu via, ficava acompanhando. E eles respondiam os outros clientes, as, digamos assim, as avaliações que a loja recebia. Era sempre positiva, falando que deu super atenção, respondeu rápido. Falei, então é só comigo. Aí a Shopee pediu desculpa, falou, então vamos cancelar e vamos reembolsar você. Aí cancelaram e reembolsaram. Só que aí eu perdi um mês, entendeu? Então ficou super apertado agora o tempo pra eu mandar fazer outra. Aí é assim que caiu o reembolso, mandei fazer outra. Em breve, compartilho com vocês aqui depois que chegar as próximas lembrancinhas que eu tive que fazer um plano B. Então fica ligadinho aqui no vídeo. Aproveita e já se inscreve aqui no canal pra vocês entenderem e saberem o que vai ser a lembrancinha agora, já que essa plano A deu errado, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Que tá tendo vídeo todos os dias aqui, às 18 horas, tá? Até amanhã! Se inscreve, clica no gostei. Deixa o comentário, o comentário de hoje vai ser... Deu ruim, hashtag deu ruim, tá? Um beijo especial pras meninas que deixaram o comentário no último vídeo. Beijo pra Marcela e pra Miracy. E tchau! Cadê o tchau, pessoal? Tchau! Cadê o tchau, Danineca? Cadê o tchau, Danineca? Tchau!